Muito bem, estamos de volta com imagens ao vivo, diretamente do ginásio Roberto Polatti, no Zanaga, prosseguimento da fase oitavas de final do torneio de futsal dos 5 comerciários 2014, aqui no Portal ITV, 24 horas, a bola vai rolar para Ferragens, Negrão e Bright, sempre tem, tá tudo pronto, apita o árbitro, bola rolando, começa o jogo aqui no Zanaga, vamos escalar os times, a Ferragens, Negrão, camisas brancas, calções vermelhos, meias brancas, em quadra 13 para o goleiro Gustavo, 5 Helder, meia dúzia Juninho, 14 Thiago e 7 Gaiola, time do técnico Vinícius Rodrigo, o Bright, camisa azul, calções brancos, meias azuis, em quadra 1 para o goleiro Mauro, 2, o capitão Dentinho, 8, Gabriel, 10, Clodoaldo e 9, Cristiano, time do técnico Renan Bright. Apita o jogo, Sérgio Del Vecchio, auxiliado por Adilson Lisboa, o anotador, é o Vanderlei Libório. Comentarista Eduardo Coelho Fofão, Ferragens, Negrão, foi a líder do seu grupo, não teve o 100%, empatou a última partida, tem em quadra o goleiro menos vazado do torneio, o Gustavo, enfrentando o Bright, sempre tem, e começou a mil por hora, porém, tropeçou nas últimas rodadas e se qualificou como quarto colocado da sua chave. É, mas de bobo não tem nada, viu? Tá aí um jogo bem igual, a regularidade da equipe da Negrão, da Serragem Negrão, e eu vou apostar no que você disse, e é verdade, no começo do campeonato, a equipe do Bright, né? Então de bobo aqui dentro da quadra não tem nada não, é um jogo difícil, não tem favorito. Ganhou bem a jogada ali o Clodoaldo, acabou se atrapalhando, saindo com o bolo e tudo em lateral. Enquadra também o quinto agora, né, com esses gols do Diego, o quinto da série de principais artilheiros do campeonato, o Gaiola, camisa 7 da Ferragens Negrão, ele que já tem 13 marcados no torneio. Bom jogador, um bom finalizador. Merece toda a atenção. É lateral Negrão, Juninho Cobra. Curto pro Gaiola, dele é a Hélder. Passou por aqui o Thiago Gaiola, de novo com o Hélder. O detalhe é que o Thiago da Ferragens só tem um no banco, né? É muito pouco, né? Juninho. Chegou pra disputa ali com o Gabriel. O Gabriel conseguiu com que a bola tocasse por último no Juninho, a lateral para o Bright. Dentinho Cobra curto pro Gabriel. Cristiano fez o giro, bateu pro gol. A direita do Gustavo que vai pra reposição. Com três minutos jogados deste primeiro tempo. Reposição procurava o Thiago, a bola muito forte. Mauro sai jogando pelo Bright, procurando ao Cristiano. Hélder subiu de cabeça. Gabriel. Arriscou de longe, ela acertou o Thiago. Gaiola saiu pela linha lateral. Posse de bola, Cristiano Cobra. Esse tipo de ligação direta só vai dar certo se a defesa colaborar, né? Porque é difícil, cara. Porque a bola já viu um tijolo, né? Que vem caindo. O domínio, tudo. A recuperação da zaga. É muito difícil. Tá caído ali o Thiago Gaiola. Pediu desculpas no lance o Gabriel. Desculpas aceitas. Partida reiniciada aqui no Roberto Polatti. Vem Bright. Clodoaldo bateu o Gustavo. Bola quente pro goleirão. E aí o Hélder tava ligado pra colocar pra fora. se antecipando ao Cristiano. Bom susto. Gabriel Cobra. Clodoaldo. Voltou o Gabriel pro Clodoaldo. Pegou mal. Tinha o Cristiano livre do outro lado. Poderia até mesmo ter tentado o chute. Não pegou bem o camisa 10 do Bright. Nenhuma coisa e nem outra, né? Poderia ter feito o passe e não fez. Poderia ter chutado em gol e pegou mal na bola. Mais uma reposição do goleiro Mauro com o Gabriel. Acertou as costas do Thiago. Lateral pra equipe do Bright. Sempre tem aí o Gabriel. Exagerou na força. Na inversão para o Clodoaldo. É lateral. Ferragens negrão. Hélder. Ganhou o Dentinho. Depois adiantou. E aí o Thiago errou o passe pro Xará. Thiago Gaiola. Lateral Bright. Ele esperava o apoio lá pelo setor esquerdo. Camisa meia dúzia, né? Que parou na metade do caminho. Dentinho tocou ali pro camisa 8. O Gabriel deixou escapar a lateral. Já cobrado pelo Hélder. Lançamento do Gustavo é bom pro Thiago. Não evitou a saída. É lateral pra equipe do Bright. Sempre tem. Comentário isso, Eduardo Coelho Fofão. 5 e 40. Sua primeira impressão. De ferragens negrão em Bright. Corrido e marcado. Nenhuma das duas equipes ainda criaram oportunidades real. A única defesa do goleiro do Gustavo. Foi muito mais no susto, na verdade, que uma jogada bem feita, bem elaborada. Mas ainda com um pouco de receio, vamos falar assim, as duas equipes de sair, de se expor um pouquinho mais. Dentinho tenta o passe para Clodoaldo. Pegou mal de novo, Clodoaldo. Tá tendo chances, né, Fofão? Falta capricho na hora de finalizar contra o gol. Reposição feita. Thiago fez o giro. Dentinho pra onde tava virado. Apareceu bem pra botar pra fora. É fundo quadro, escanteio pra ferragens negrão. cobrado pro Gustavo! Gol! Da ferragens negrão! É gol de goleiro aqui no Zanaga. É de Gustavo, camisa 13. Apareceu muito bem como elemento surpresa. Na cobrança de escanteio, ele bateu forte, rasante. Para abrir o placar no Roberto Polatti. Sete minutos, primeiro tempo. Gustavo. Goleiro menos vazado do campeonato. Chega ao ataque também e faz. Um pra ferragens negrão, zero pro Braite. Sempre tem, Eduardo Coelho? E ele tem essa qualidade. Nós já vimos em outras partidas, né? Ele sai muito bem como goleiro linha. E numa cacetada, né? Acabou vencendo. Como você disse, é goleiro menos vazado de artilheiro também. É um jogador surpresa com qualidade. Aberto o placar, um a zero. A negrão vai vencendo. Lembrando que... Não deu nem tempo de falarmos isso no primeiro jogo, né? Porque a tapeçaria construiu rapidamente o resultado. Em caso de empate no tempo normal, teremos prorrogação. E aí sim, na prorrogação, por ter melhor campanha na somatória da primeira fase, a ferragens negrão joga pela igualdade para avançar as quartas de final. Vencedor deste jogo enfrenta o ganhador de Persianas Garcia e Vitória. Fofão. Ai, ai, ai. Teremos jogos semana que vem extraordinários, né? Espetacular. Não acredito no empate, não. No jogo de hoje, pode ter prorrogação. Não acredito nessa possibilidade, não. Aí o Dentinho bateu com o pé esquerdo do lado de dentro da quadra, né? E não pode. Reversão anotada. Reposição do Juninho. Com o Thiago. Último toque foi do próprio Thiago lateral, que Dentinho cobra. Ele tem que tomar cuidado, né? De novo tá com o pé dentro da quadra. Helder. Juninho. Dentinho dominou no peito. Não conseguiu tirar o perigo dali. E a Negrão ainda ganha o escanteio na jogada do Juninho. Cadê cobrado o desvio? Que bola marota agora do Gabriel, hein? Quase um gol contra. Falar em marota, mandar um grande abraço pro italiano, né? Grande italiano. Marota. Bola marota. E aí escanteio do outro lado, pro Helder fazer a cobrança. Gustavo. Pra Gaiola. Sobra do Dentinho. Ganhou de novo o Gaiola. Dentinho melhor na cobertura, na proteção. Aí o Helder coloca pra fora. Clodoaldo bate o lateral. Gabriel. No pivô pro Cristiano. Tentou a devolução pro Gabriel. Evita a saída. Invadiu a área. Gustavo saiu do gol. Thiago. Boa bola pro Juninho. Bateu pra fora. E o Gustavo sai mesmo, né? Não importa o placar. Não importa. A saída dele é muito rápida. Como ele tem noção, ele tem qualidade de saída de bola. Tem noção, né? Aquele goleiro que só sabe jogar com as mãos. Facilita pra ele. Facilita muito mais pro time. Que ganha um jogador não mais. Que desperdiçou a oportunidade. Mas o contra-ataque foi espetacular. E vem de novo ele. Vem o Gustavo. Pro Thiago tentar o giro em cima do Dentinho. Juninho fez a finta na hora de bater. Colocou pra fora. Houve o desvio ali na marcação do Dentinho. É escanteio, Negrão. Helder. De novo lá atrás com o Gustavo. Pra Thiago, clareou. Fez a finta no primeiro. Demorou pra fazer o passe. Agora tá apertado pelo Dentinho. Saiu com bola e tudo, Thiago. Foi fome agora o camisa 14. Foi fome. Foi esfomeado, na verdade. Do lado do setor direito tinha jogador sozinho, impedindo a jogada. Mas ele achou que ele era o Ronaldinho gaúcho ou qualquer coisa parecida. Não é nada disso aí. Cristiano. Tomou dele o Juninho. Quanto melhor no jogo, Negrão, Fofão? E o porquê? Melhor no volume de jogo. Superior. O jogador, a equipe do Brody tá assustada, na verdade. O Brody teria que colocar o grandalhão lá na frente como pivô. Pra segurar um pouco mais dessa bola pro Clodoaldo. Ele tá jogando aqui atrás. Até ele chegar lá na frente, a equipe do Negrão já voltou pra marcar. Então, quando você tá perdendo o jogo, o camisa 9, deixa ele parar um pouco mais à frente. Uma que ele vai segurar um jogador. O goleiro não vai se atrever a tanto. E outra, você serve como opção de jogada como pivô. Como goleador. Não só como goleador, como também pra servir os dojadores que vêm de trás. Ele fica aí atrás. Até ele chegar lá, já passou o bonde, o ônibus e tudo mais. Lembrando que o torneio dos 5 comerciários começou com 26 equipes este ano. 26. Foram divididas em 4 grupos. 2 grupos tinham 7 times. 2 grupos tinham 6 times. Os 4 melhores de cada chave se qualificaram a essa fase de oitavas de final. Oitavas de final. Que já teve. Penedo Esporte 5, Pagmenos Frigorífico 1. Extintores Brasil 9, Mega Modas 0. E tapeçaria Americana 11, Dani CD 2. A primeira parte da chave, né? Lado de cima da chave das oitavas, está sendo encerrada. Com esta partida que você acompanha ao vivo, em nome de Persenas Garcia, Conceito Esportes, Rede Construir, Depósito São Manuel, e tapeçaria Americana. Veio o Hudson pra quadra, alteração do Bright, e o camisa número 4. Olha a cobrança, curta com o Thiago, bateu pro gol. Pegou o goleiro Mauro. Sai jogando com o Dentinho. Foi bem pro lance o Thiago Gaiola, fez a vinda, clareou, bateu pro gol, bola pra fora. Vai pra reposição, Mauro. Como os ataques mostraram na primeira fase, não foram dois times que marcaram muitos gols? Tendência a um placar apertado? Placar mais reduzido pro Salão, pra esse confronto? É mais apertado, mas a equipe do Legrão tá criando mais oportunidade, né? Você tá desperdiçando essa oportunidade de ampliar 2 ou 3 a 0 aí, seria um resultado mais justo. Ou seja, a equipe do Bright tá viva, né? Uma dessa aí, você dá uma vacilada, aí empata o jogo, um abraço. Helder limpo na bola. Na sequência também muito bem pro lance, o Gabriel que tomou dele. Cristiano, chega rasgando o Gaiola, põe pra fora. A bola tem que ser no Cristiano. Ele quem bate o lateral curto. Vai pra tabela. Bom lance, vai sair o empate! GOOOOOOOL! Do Bright sempre tem Gabriel, camisa 8. Numa troca de passes sensacional. do Cristiano pro Gabriel, do Gabriel pro Cristiano, do Cristiano de novo pro Gabriel, do Gabriel pro gol, tá tudo igual. final. Aos 15 do primeiro tempo, um pra Ferragens Negrão, um também pro Bright. Belíssimo gol, aqui no Roberto Polatti, Fofão. Salão é isso aí, né? Acabamos de falar do pessoal da Ferragens Negrão, que poderia, pelo menos no volume de jogo, nas oportunidades criadas, pelo menos dois ou três gols, não fez. você tomar uma bola, uma jogada bonita, uma tabela linda, e olha o contra-ataque de novo. Com o Gabriel. Clario bateu em cima do Gaiola. Foi fominha, né? Foi fominha. Depois tomou. Sai jogando com o Hudson. Gaiola, o jogo é quente. é disputado aqui no Zanaga. Mauro conseguiu lançar pro Cristiano. Hélder na cobertura. Lateral Bright, Hudson cobra. Dentinho. Com o Gabriel. Detalhe, o pessoal do Bright, tá ligado no jogo. Tá, tá, 220, na verdade. Tô gritando, um tá cobrando o outro, outro tá cobrando o outro, na verdade. Dentinho. Aí arriscou de ir muito longe, mandou longe também, do gol do Gustavo. É verdade. Cristiano. Sobra com o Hudson. Dentinho. Cristiano tentava, enfiada pro Hudson, aqui na esquerda, o Hélder. Apareceu bem pro desarme. Dentinho. Houve desvio, sobra do Hélder. nessa movimentação, nessa correria da, ligada 220, equipe do Bright, se você prestar, se eles prestarem atenção, o Cristiano tá ficando com um homem só na marcação. Então, presta atenção nessa movimentação, ele tá um homem só na frente ali, você pode jogar, arrumar um espaço, pra enfiar essa bola pra ele. Ferragens Negrão, que tem, um título na história do futsal, sem comerciário. O Bright procura o primeiro, Gaiola! Gol! Da Ferragens Negrão! É de Thiago Gaiola, camisa 7. Na sua principal característica, um arremate de longa distância, ele bateu forte, rasteiro, canto direito, baixo do Mauro. Décimo quarto do Gaiola, no campeonato 2, Negrão, um Bright, Eduardo Coelho. Já falamos dele, né? É um finalizador. Mas vem a equipe do Bright. Com o Gabriel, acertou o Helder. Vamos falar, aproveite e analise esse primeiro tempo de muita movimentação aqui no Zanárido. E no gol ali, no gol de, na batida do Gaiola, o goleiro caiu tarde, né? Falhou. Não foi um, um Chester, mas no Bright tem frango, né? Então, aproveitou e tomou dele. Mas uma correria danada, jogo limpo, jogo bem disputado, o Bright foi castigado nesse lance. O Bright foi castigado nesse lance. Né? Não foi. Nem, E aí O segundo tempo Da fase Oitavas de final Ferragens negrão 2 Bright sempre tem 1 Apita o árbitro, bola rolando Eduardo Coelho Fofão Sua expectativa Pros 20 minutos finais do jogo aqui No Polatão 20 minutos finais Pra equipe do Bright Que tá desde o começo da partida Com um último Mas tomou um gol, chama do castigo Então Não deve mudar a sua maneira de jogar Vai correr atrás desse prejuízo Até o final pra tentar virar Até porque como a gente sempre brinca Perdeu só no próximo ano Não adianta reclamar Dentinho Foi no passo pro Abimael Temos dois Abimaéis Em quadra, né? O Abimael, camisa 11 do Bright E o Abimael fluinha atrás do gol lá, né? Ah, o grande Abimael Controlando a entrada e saída O verdadeiro das pessoas O verdadeiro Abimael Tá lá Exatamente O outro árbitro é Sózia E esse é jogador É, são três Três Abimael Fundo quadra Pra reposição do goleiro Gustavo Bola alta no bate-rebate Com Rogério Pentava o gaiola antes dele O Gabriel faz grande jogada Grande lance Bateu pro gol O Gustavo pegou Gabriel dando muito trabalho Grande defesa Pro goleiro Gustavo Grande defesa do Gustavo, hein? Era o gol de empate Helder O Dentinho Tentava a proteção Aí deu azar, né? Bola bateu no calcanhar Dele, saiu pela linha de fundo Reposição, ferragens negrão Bom do jogo que tá aberto, né? Dentinho Na bola Chegou limpo o Rogério O Dentinho Rogério sequer tocou na bola, né? O Dentinho acabou Saindo com ela e tudo Pela lateral Cobrada pelo gaiola Helder Lançamento pro Thiago Dominou Demorou pra finalizar Agora faz o passe pro Juninho Desvio no Abimael Fundo quadro escanteio O Thiago fez a parte mais difícil O Thiago fez a parte mais difícil Foi dominar Dominou e caiu na canhota Na boa dele E tem que ter batido Aí Quer tentar Pentear a bola Dá um Aí não, né? Salão não dá esse Esse tempo todo pra ele não Dentinho saiu com a bola e tudo de novo, né? Tentava a marcação Quase roubou do Juninho Do lado que tá virado, né? Coisa apertou Do lado que tá virado Ele limpa Hudson Abimael Pra Gabriel Aí o Abimael Se complicou Todo Pensou que estivesse Numa quadra de handball Aí não pode, né? Como é o nome desse jogador? O Abimael Camisa Número Onze Hudson Faz o passe curto Pro Dentinho Bateu pro gol Com tranquilidade E o Gustavo faz a defesa Só que aí Na reposição Saiu muito forte a bola Pro Mauro E o forte dele Ele tem uma boa saída de bola Ele tentou surpreender Ele surpreendeu a equipe dele Jogou fora Gabriel fez a finta Tinha O equilíbrio pro tiro Não pegou bem Gaiola Juninho Tiago Tô entendendo Tô entendendo Fuinha hoje Fuinha é o cara Irmão gêmeo Do Abimael Lançamento Pra Dentinho Ajeitou Pro Hélder Que pegou em cheio Só que colocou Pra fora Seria uma assistência Bem bonita Do Dentinho Sem dúvida 880 Você pega na veia Você faz o gol Faz o golaço Pegou meio mascado Saiu pra fora Desperdiçou Mais uma oportunidade A equipe da Ferraz Negrão Abimael Hudson Tentava a devolução Sobra do Dentinho Gaiola 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 ainda com ele Volta mais atrás A Hélder Desarmado Juninho Pelo Dentinho A sobra Do Gabriel Bateu pro gol Dando trabalho Gabriel vai dando Muito trabalho Pro goleirão Gustavo Da equipe da Negrão Se você Dá o espaço Pra ele Ele vai Bicar todas Só encostar Um pouco mais Deixa ele organizar Pra tentar fazer o passe Não o arremate Hélder Abimael Apertou na marcação Desviou Por último É lateral Ferragens Negrão E esse início De segundo tempo São seis minutos Na correria A vontade E a força Da equipe Do Bright Contra A equipe Da Ferraz Que procura Exatamente Por estar com o placar Para frente Ampliar Mas não dessa forma Hudson Fez o giro Chegou o Gaiola Sem querer adivinhar Adivinhando Tá mais fácil Fácil não A equipe Do Bright Tá merecendo O gol Do que a equipe Da Ferraz Ampliar o placar Aí o Abimael Tentou de longe Fez a defesa Gustavo E vem de novo O Bright Que pressiona A boa bola Do Gabriel Pro Abimael Subiu demais Tinha o Hudson Aberto Pela esquerda Tentou o chute Ela subiu demais Reposição Pro goleiro Gustavo Em favor Da Ferragens Negrão Dentinho Na sobra Ganha o lateral A equipe Do Bright Torneio Dos cinco Comerciários Que tem apoio Aqui no portal O ITV 24 horas De Persenas Garcia Tapeçaria Americana Conceito Esportes E rede Construir Depósito São Manuel A bola era dele A bola era dele Ele tinha que trabalhar Como pivô Até porque O jogador Deu espaço Para que ele fizesse O giro de pivô Em cima dele Ele é pra cima Do Gustavo Gustavo Ficou pedindo Uma falta lá Achei que ele forçou Realmente Viu que ia perder A bola Ia se complicar Não foi falta E o Bright Não aproveitou Né Gol tava aberto E não pegou bem O Abimael no lance Não foi nada Foi nada Lateral Lateral Que é o Dercobra Aí foi pra batida O Gaiola A bola pra fora Oito jogados Deste que é o segundo tempo Vale vaga Nas quartas De final Dentinho Fez o passe Para o Sérgio Delvecchio Que não está Jogando Sérgio não está jogando Ele está pitando Podia matar na barriga E sair jogando Mas ele falou Não, não Não estou jogando hoje O Gabriel tomou Precisa aparecer alguém Para jogar com o Gabriel Né fofão O Cristiano fez isso No primeiro tempo Agora no segundo tempo Está sobrando tudo Para o camisa oito do Bright E aí o Abimael Acertou uma cacetada No travessão do Gustavo Estou falando para você A equipe do Bright Já está merecendo Um gol de empate Está criando Inúmeras oportunidades Aí você vai virar Para mim e falar O Marco virou E falou assim É, mas é aquela máxima Do futebol, né Quem não faz, toma Tá bom, então está certo Clodoaldo Valendo um café É o cruzamento Abimael Perdeu O Gabriel Deixou o Abimael Numa condição Excepcional Para empatar o jogo Ele perdeu o gol Fofão Abimael perdeu o gol Na verdade Ele furou Jogada foi muito bem feita Pelo setor esquerdo Ele acabou furando Não sei não Só fuia O jogo vai ganhando Contornos de dramaticidade Aqui no Zanaga Está 2x1 Para Ferraz Esse negrão Não pode Não conseguiu Alcançar a bola Exatamente Fechou o olho Furou legal Gabriel Gabriel Passe no veneno Ali para o Clodoaldo O Gaiola Coloca para fora É lateral Quase que o Gaiola Rouba essa bola Se ele rouba Ele vai com tudo Para cima do goleiro Na tentativa Da inversão Bola muito forte Para o Dentinho Elder Recoloca Negrão Em quadra Elder Para o Rogério Apareceu bem O Gabriel Botarei com o Hudson Para tentar a tabela Com o Gabriano Lógico Lógico Tempo de jogo 10 e 40 Elder para o Thiago Dentinho tomou dele Sobra do Gaiola Clareou Bateu para o gol Desvia esse canteio Para tentar desafogar Um pouquinho A equipe da Negrão Vem de novo Gaiola Carimbou o Dentinho Esse jogador Ele é um ótimo finalizador Na verdade O Gaiola Você vê Ele limpou a jogada E já bicou Ele não dá um toque a mais Ele não Não tenta Valorizar de muita jogada Ele sentiu o espaço Realmente ele faz Ele cumpre com a obrigação De atilheiro Lateral cobrado pelo Thiago Para o Gaiola Mais um desvio Do Abimael Mais uma vez a posse Para Ferragens Negrão Gaiola começa tudo Lá atrás Para o Gustavo Elder Bateu cruzado Sem direção Sem perigo Para o jogo Pé de tempo O Renan Bright Técnico do Bright Tempo em quadra Tempo para a sua análise Eduardo Coelho Fofão Dois Ferragens Negrão Um para o Bright Sempre tem É o tempo aí Não é só para beber água não É o tempo para conversar aí Onde é que está o certo Onde é que está o errado Da sua equipe E eu voltaria rapidinho Com o Hudson aí Por uma questão de tabela Por uma questão de finalização Porque correr, correr, correr Também Correr não vira nada Se você tomar o terceiro Acabou o jogo Se você tomar o terceiro Acabou o jogo Então você tem que lutar Para realmente conseguir Esse empate Já faz para merecer Não vamos discutir isso aí Bola na trave Bola na trave Não altera para cá E não adianta A gente reclamar Agora É a história do treinador Não precisa mexer Não é parar Pedir para parar Parar para os jogadores Conversarem Os jogadores conversam Dentro da quadra Ele tem que modificar E colocar o rapaz de volta O rapaz que sabe jogar ali Que é o Hudson Ou ele ou o Grandalhão Que fez a tabela No primeiro gol Na troca de partes Cristiano Cristiano Equipes vão voltando A quadra Aqui no Roberto Polatti Para a parte final do jogo Por enquanto Vai Dando Ferragens Negrão Nas quartas de final Vence por 2 a 1 Gaiola Ótimo giro Vai para o cruzamento O Juninho Tinha tudo Para fazer o terceiro Fofão Inacreditável Jogadaça do Gaiola Uma pancada cruzada Passou pelo goleiro Era só escorar Para dentro do gol E os dois jogadores Conseguiram 4 pernas Para uma bola E vem Negrão Com o Helder Fez a finta Tem espaço Bateu Gol Da Ferragens Negrão Helder Camisa 5 Ganhou a dividida Teve espaço Abriu-se um clarão E ele que tem um papel fundamental Na marcação desse time Também fez o gol Bateu forte Perna esquerda Ampliando o placar Aqui no Zanaga Os 13 e 40 Helder Camisa 5 3 Para Ferragens Negrão 1 Para o Brait Sempre tem Não ficou impossível Evidentemente que não No salão não existe isso Mas que a situação Ficou delicada Ficou Porque você já estava Se expondo Na saída de bola Nessa correria maluca De tentar o empate Toda fora Só uma 3 no lomo Faltando o que? 7 minutos? No máximo Menos até Menos de 7 minutos É uma situação delicada Que urgentemente Já Falando de forma bem errada Teria que acontecer o gol do Brait Para estar vivo no jogo Dentinho Sobra do Gaiola Bateu para o gol Mauro pegou E aí o Gabriel bate Para onde está virado Para atirar Aliviar o perigo Pela equipe do Brait Lateral de Juninho Começando Começando lá atrás Gabriel Clodoaldo Clodoaldo erra o passe Já não tem mais aquele ímpeto Clodoaldo não está um pouquinho cansado Não? O time sentiu demais O terceiro gol do Legrão Você não pode tirar o pé Você está Enquanto tem Tempo Você tem que continuar lutando Eu repito Ele deveria voltar com o Hudson Dentinho Cobre lateral Curto para o Vinícius Aí o Dentinho Não evitou a saída Posse Ferragens Negrão Com o Gaiola Sempre no desafogo Sempre começando Com o goleiro Gustavo Clareou Para bater Para o gol Mauro pegou Mauro poderia ter batido A gol Estava completamente livre A meta do Gustavo Não entendi Por que o Mauro Não queimou a gol Fofão Eu não tenho essa confiança Na verdade Dentinho Vinícius bateu Para o gol Gustavo em dois tempos Faz a defesa Sai jogando com o Thiago Gaiola Volta Thiago Clodoaldo Aparece Para colocar Para fora E lateral Cobrança feita Pelo meio Habilidade Gabriel Fez a finta Dada a vantagem Dentinho Para Gabriel Clodoaldo Clodoaldo Passado 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 os dezoito minutos Já foi Agora já foi O gol era esse Ou agora Vai É muito Eu jogar Helder Para o Juninho Bateu Bateu para o gol Mauro Salva o Bright Eduardo Coelho Fofão Crack da partida Para você Está sem a caneleira Não pode E por isso recebe O cartão amarelo Ventinho Caneleira caiu lá atrás Faltou um componente Do uniforme Do uniforme Do uniforme Exatamente Ou Gaiola Ou Thiago Vou ficar com o Thiago Bola no meio Para o Helder Bateu Para fora E o jogo em si A classificação Da Ferragens Negrão A fase de quartas De final Para enfrentar O vencedor De Persenas Garcia Ou Vitória Jogo de detalhes Ele foi definido Em detalhes Na verdade No 1x1 Igual No segundo gol Na minha opinião O goleiro do Bright Falhou E no terceiro gol É uma sequência De uma equipe Que está perdendo E sai para o jogo O espaço vai acontecer Aconteceu na batida Aí Fica difícil E vê o goleiro Com Gustavo bateu Mauro deu rebote Thiago na sobra Fez a finta Gol Da Ferragens Negrão Thiago Camisa 14 Para selar A boa atuação A eleição de craque Do jogo Pelo Fofão 4 Ferragens Negrão Um Bright Sempre tem A pita Sérgio Júlio Delver Que termina o jogo Fofão Grande jogo Limpo Para caramba Definido em detalhes O quarto gol Você nem conta Na verdade Era um desespero Na tentativa De algum lance Um jogador Um canhonto Trouxe para a canhota Deixou Para a perna boa Um abraço Um abraço Caixa 4x1 Parabéns A equipe do Bright Bem diferente do ano passado É uma equipe forte Uma molecada que sabe jogar futebol do salão E com certeza no próximo ano Vai vir muito forte Para dar muito trabalho Um abraço Valeu demais Eduardo Americana 11 Dani CD 2 E agora Oitavas de final Ferragens Negrão 4 Bright Sempre tem Um Oitavas de final